Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Alguém Mais, seu canal de Entertainment Show Games aqui no YouTube, né? Hoje é segunda-feira, a semana tá só começando, eu tenho muita notícia pra dar pra vocês, né? Então, se você não quiser perder nada, né? Sobre tudo que acontece a respeito do mundo dos games, quer ficar sempre atualizado, se inscreve aqui no canal, né? Dá aquela força, aproveita, né? A gente tá com a meta aí até do final do mês de chegar aos 500 inscritos, né? Eu tenho certeza que a gente vai alcançar, porque o canal tá em grande expansão, o pessoal tá curtindo, tá deixando bastante comentário, né? Nos nossos vídeos, tá curtindo bastante, então eu tenho certeza que logo, logo a gente já chega ali nos inscritos, né? Então, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve, e não é só isso, né? Você sendo inscrito aqui no canal, você consegue ótimos benefícios, conteúdo personalizado, né? De forma transparente. A gente aborda todos os consoles, né? A gente aborda o Playstation, a Xbox, a Nintendo, né? Então, a gente fala de mobile, fala de PC, então a gente aborda todas as plataformas, né? Então, independente de onde você joga, né? Você tem um lugarzinho especial aqui no canal, beleza? Outra coisa também, se você é inscrito no canal, você ganha preços especiais, né? Na compra de jogos e produtos lá na House of Games, que é o nosso parceiro oficial. Então, tem o telefone aqui na descrição, o endereço. Se você não é da região, também não tem problema, né? Porque eles mandam pra todo o Brasil, então é só ligar lá, fala com o Ilha Luísa, compra os seus jogos lá, você vai conseguir preços muito melhor do que na internet. E, né, com a qualidade ali, o carinho do pessoal da House of Games, beleza? Então, tá precisando de alguma coisa, né? Jogos, quadros, action figure, cara, dá uma ligada lá na House of Games, beleza? Antes da gente falar a notícia de hoje, né? Eu só queria aqui fazer um agradecimento a um dos inscritos, nosso e amigo também, que é ali o Matheus, né? A sua esposa, a Dani, também, né? E foram nascer CXP esse ano, trouxe pra gente lá do stand, lá da Bethesda, né? Ó, esse lindo pôster aqui da série Fallout, né? Que vai estrear ali pela Amazon Prime, né? Muito bonita aqui. E também aqui, outro pôster sensacional, que é esse daqui, do Starfield, né? O Flávio também ganhou lá o pôster, né? Aí, o dele, no vídeo dele, ele apresenta ali os dois pôsteres que ele ganhou ali, né? Mas, assim, ó, nosso muito obrigado ali ao Matheus e à Dani, por não só serem amigos, mas também inscritos aqui do canal, beleza? Bom, hoje eu queria falar um pouquinho a respeito de GTA, né? GTA de novo, aqui, ó, tá até passando o trailer aqui que eu deixei. Inclusive, se você... eu acho meio impossível, né? Mas se você ainda não assistiu o trailer do GTA 6, vai lá na nossa playlist no canal, né, de trailers, que eu coloquei o trailer lá pra vocês. E vamos ver ali, né, o que você achou do próximo jogo ali da Rockstar. Mas a gente sabe que a Rockstar, ela sempre fica envolvida com polêmicas, né? Todo jogo dela, desde lá do seu primeiro jogo até hoje, sempre tem alguma coisa que o pessoal vai em cima da Rockstar, acaba processando, acaba reclamando, ou dá algum fusoê na internet, né? Por algum conteúdo que a Rockstar acaba colocando nos seus jogos. Dessa vez, se você prestou atenção, se você viu o trailer, né, desse daqui que a gente colocou aí do lançamento do GTA 6, durante esse trailer, várias pessoas são mostradas ali como se tivesse mostrando através das redes sociais, né? Então, parece que vai ter uma rede social no jogo, onde você vai publicar algumas coisas ali durante a gameplay. E durante essa... os views, né, desses vídeos, mostram as situações que realmente ocorreram no mundo real, né? Então, por exemplo, a gente teve alguns exemplos ali, né, mostra, por exemplo, uma mulher ali, né, numa vizinhança ali segurando dois martelos na mão, né? Então, essa mulher, ela basicamente foi copiada e satirizada no trailer do GTA. Entre outros ali que eu cheguei a comentar no vídeo de React, né, que foi feito por mim e pelo Flávio e que você tem aqui também na nossa playlist do canal. E aí eu falei ali durante o React que vários acontecimentos que colocaram nesse trailer realmente aconteceram de verdades e que isso possivelmente ia dar algum probleminha pra Rockstar. Então, pois bem, quem que foi o caso da vez agora? Esse cara que vai aparecer na foto que eu vou colocar pra vocês aí, ele é conhecido lá como o Coringa da Flórida, né? Por que Coringa da Flórida? Na verdade, o nome dele é Lawrence Sullivan, né? E esse cara, ele é um modelo de tatu e ele ficou bastante conhecido na Flórida, apesar dele não ser da Flórida, tá? Ele foi... hoje ele mora lá, só que ele é de Delhi, né? Ele é do condado de Delhi. Na verdade, eu tava até dando uma pesquisada ali da onde que nasceu, né? Da onde que ele realmente era, esse Lawrence Sullivan. E ele acabou, né, tendo uma situação em 2017 e ele acabou sendo preso ali pela polícia por um porte ilegal de armas, né? A gente sabe que lá eles podem usar arma, mas a arma não tava registrada e acabou que ele foi preso, né? E durante o seu julgamento, o julgamento geralmente lá nos Estados Unidos, né? Ou nos condados ali da região, eles são televisionados. E aí, durante ali a audiência, foi mostrado ele ali, né? Com aquela roupa laranja e, basicamente, o Lawrence, ele tem o rosto dele todo tatuado, né? Então, o cabelo dele é colorido, ele tem ali na região da boca, né? Ele fez realmente a tatuagem certinha do Coringa E aí, ele foi apelidado de Coringa da Flórida Por ele ter uma semelhança muito alta, né? Ao personagem ali da DC E aí, aconteceu que em um determinado momento do trailer do GTA Que eu vou colocar a foto pra você Aparece ele ali numa reportagem que ele foi preso, né? E realmente a foto é idêntica ao julgamento que ele teve ali Durante a prisão dele em 2017 E aí, não demorou muito, né? Pra ele ter ido nas redes sociais Mostrar a... Não só a cara de pau ali da Rockstar Por ter copiado ele E aí, ele realmente... Ele manda, né? Uma mensagem ali pra Rockstar, né? Eu vou colocar o vídeo pra vocês agora Pra vocês entenderem Esse vídeo é do... Do... Perfil dele lá do TikTok, né? E aí, durante esse vídeo Ele fala ali que... Ele mostra as semelhanças, né? Do... Dele... Do vídeo, da audiência De onde ele foi preso Com o personagem que foi colocado no trailer do GTA E aí, durante esse vídeo aí Que vocês estão assistindo Ele fala que... Todo mundo tá falando que ele tá tendo alucinação Por falar que ele é aquele cara Mas, meu, é impossível você não negar tal semelhança E aí, ele fala assim Que ele é aquele personagem Que foi colocado ali No trailer do GTA 6 E... Além dele falar que a Rockstar Está basicamente matando O personagem dele Ele fala que a Rockstar Precisa sim, né? E o time ali da... Do GTA Precisa entrar em contato com ele Pra eles terem uma conversa Porque se isso não acontecer Eles têm que pagar de 2 A 1 milhão de dólares Pra ele por ter copiado a imagem dele Sem a sua autorização A Rockstar, eu tenho certeza Que vai fingir que não... Que nem escutou Que nem ouviu esse personagem Mas não tem como negar, pessoal Porque vários pontos do trailer do GTA 6 Foram de fatos reais Que aconteceram no mundo, né? E se você pesquisar aí Se você entrar lá no YouTube E você colocar ali, ó Comparativo do trailer de GTA 6 Com os acontecimentos Vai mostrar o vídeo real Igualzinho do que a Rockstar Colocou no trailer de GTA, né? Então esse é só mais um caso De polêmica envolvendo os jogos Da Rockstar, né? A gente sabe que todo lançamento De GTA tem problema E esse daí não seria diferente E não tem como negar Que não é o cara, né? Do famoso Coringa da Flórida aí, né? Então vamos ver qual vai ser Os próximos capítulos, né? Se realmente a Rockstar Vai entrar em contato Com esse rapaz E se eles vão entrar Em alguma espécie de acordo, né? Ou se esse conteúdo Possivelmente vai ser removido Aí antes do lançamento Qualquer notícia, né? Qualquer novidade Que a gente ficar sabendo A respeito desse caso A gente vai estar passando Para vocês, beleza? Então se você gostou do conteúdo Não deixe de curtir, né? Compartilha Fala para os seus amigos Aí sobre o Game Mais E a gente sempre vai estar aí De segunda a sexta Trazendo notícias E no final de semana A gente tem os especiais Lembrando que todo dia A partir das nove horas da noite A gente tem as nossas lives lá, beleza? Então é só acompanhar o canal aí, beleza? Um grande abraço Fique com Deus E até amanhã E até amanhã